Fala aí pessoal do canal, vocês estão bem aí? Quem fala é o Eliseu e vocês estão no canal Eliseu Junior Importações e Tecnologia. Neste vídeo vou te dar 5 motivos para estar fazendo a aquisição de um Galaxy S20 FE. Então vamos conhecer depois eu vim entre esses motivos? Pessoal, como vocês bem sabem, o nosso canal é bem focado em trazer produtos de fora. Tanto é que a gente tem trago bastante smartphones, começou a trazer alguns fones de ouvido, smartwatches. Inclusive, quem se interessar em importação de algum item, eu estou deixando na descrição ali alguns produtos que acho barato e bom para vocês estarem importando. Mas o foco do vídeo não é esse, o foco do vídeo é o Galaxy S20 FE. Então, vou trazer para vocês aí os 5 motivos. Então vamos para o primeiro motivo que eu acho interessante de vocês estar trazendo o Galaxy S20 FE. Pessoal, o primeiro motivo que é interessante você estar trazendo a aquisição de um Galaxy S20 FE é a sua proteção IP68. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está batendo um pé d'água lá fora bem forte e com essa proteção você consegue estar protegendo seu smartphone nas chuvas ou poeira também. Fora que você pode estar caindo em um ambiente, em uma chacra, em um clube, e pode estar fazendo subversão do aparelho por até um metro e meio por 30 minutos. Então, uma coisa bem bacana aí. Você não sabe que aí pode ocorrer algum acidente de cair algum produto, por exemplo, um refrigerante, tipo de fogo de água ou optical seja. Então, o seu aparelho vai estar protegido contra esse tipo de acidente. Então, agora vamos para o segundo motivo. Pessoal, agora vamos para o segundo ponto, segundo motivo que é o seu processamento. Como vocês sabem, a Samsung primeiramente lançou o Galaxy S20 FE com um processador da Samsung mesmo, que é o Exynos 990 Porém, graças a Deus, depois de alguns meses, ela lançou com o chipset da Qualcomm com o Snapdragon 865 E pessoal, por experiência própria, posso dizer para vocês Eu já utilizei o Snapdragon 865 aqui no Poco F2 Tem utilizado aqui o Snapdragon 870 aqui no Poco F3 E assim pessoal, o processamento da série 860 da Qualcomm é muito bom Ele vai melhorar muito a qualidade de suas fotografias Porque o software do processador melhorar muito a qualidade de renderização Então você vai tirar uma fotografia e o pós-processamento é mais rápido Então melhora muito a qualidade da fotografia Fora que na parte de jogo, pessoal, você vai poder jogar seus jogos Uma boa COVID da vida, o Denshin patch da vida, vai jogar no máximo Free Fire nem se fala, vai jogar seu Free Fire em uma boa, sem travar, sem nenhum engasgo E o bom de tudo, pessoal, o processamento top de linha Você consegue utilizar tranquilamente para uns 3, 4 anos de uma boa Mas até uns 5 anos você vai ter um ótimo aparelho em mãos Então, o segundo motivo é mais do que justo O seu processamento Agora vamos para o terceiro motivo Que você deve estar comprando o seu Galaxy S8 F1 Pessoal, antes de eu ir para a terceira dica Pergunto para vocês Já é inscrito no meu canal? Se ainda não é? Por favor, dá uma forcinha para a gente aí A gente está quase chegando aí na casa de meus inscritos E conto com a colaboração de vocês aí Para mim, chegar logo nessa marca Que vai ser bem bacana aí para mim Então, se inscreve aí Não deixe de ativar as notificações aí A gente tem sempre feito conteúdo aí Trazendo produtos importados aí Bom e barato Então, ative as notificações para vocês não perderem as dicas Não menos importante Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha esperto aí E compartilhe aí se você gostou também Para que outras pessoas aí possam aproveitar Dessas dicas que eu tenho dado aqui Nesse e em outros vídeos também Valeu? Então, terceira dica agora Que é o... É ou não É a sua tela, pessoal A Samsung, vocês sabem que Tem as melhores telas aí De smartphone do mercado aí Tanto é que ela segue para várias empresas Como o Xiaomi, Realme, entre outras E, tipo, pessoal Ela é uma tela espetacular E uma tela de 6.5 polegadas Ela não é 2K como a da série mais top Porque a série S é 21 Mas é uma tela Muito brilhante Muito brilho Ela tem taxa de atualização de 120 Hz Que, pessoal É um espetáculo Eu uso já no Poco F3 E, pessoal Vai ser um comparativo bacana Eu vou fazer o possível Através desse aparelho Vou poder fazer um comparativo Com o Poco F3 Que eles são bem próximos ali E eu sou fã da Xiaomi Vocês já viram que eu mostrei dois E eu vou testar um da Samsung aí Porque a Samsung é a marca preferida Do que do povo brasileiro Então, dá um ajuste Que a gente tiver um comparativo bacana Então, telas da Samsung A gente sabe que é boa Tem a HDR10 É top, pessoal Top O terceiro motivo para vocês Estarem trazendo aí É a tela, pessoal E vai ter mais motivos aí Então, vamos acompanhar Que agora a gente vai para o Quarto motivo Pessoal, agora vamos Parou Quarto motivo Para você fazer a compra Do seu Galaxy S2 FE Antes de eu falar disso Está passando agora Minhas redes sociais Facebook Instagram Me segue lá Tem colocado lá Diariamente aí Quase que sempre Geralmente não mais quase que sempre Ou quando tem alguma oferta boa Compons de desconto Ou leads de desconto Do AliExpress Vou começar a tentar Trazer com maior frequência Notícias aí Sobre O mundo da tecnologia Sobre correios E Caso você tenha importado Aí Está com alguma dificuldade Se quiser alguma ajuda Me segue nas redes sociais Me chama nas redes sociais Também Valeu Então, sim Agora o quarto motivo Para você fazer a compra Do seu Galaxy S2 FE E já faço uma pergunta Para vocês Se o seu smartphone Pudesse virar um computador Você achar bom? Eu acho que a resposta Da maioria É sim Então Compre um Galaxy S2 FE Que ele tem um modo Dex E com esse modo Dex Você consegue fazer O seu smartphone Está virando um computador De conexão Com o cabo E conectando Um cabo No seu televisor Ou No seu monitor Ele tem Virar uma função De computador E pessoal Depende da situação Eu que não gosto muito De computador E que eu faço tudo Em smartphone Isso é uma mão na roda Um dos motivos Que eu vou estar trazendo Ou tentar trazer Vou fazer o máximo Se eu tentar Trazer um Galaxy S2 FE Agora aí No final do ano Estou gravando esse vídeo Uma semana antes Da Backfire Então vou estar acompanhando E me segue lá Na rede social Se tiver alguma coisa Vou estar postando lá Porque lá é muito mais rápido Do que não Para ter uma comunicação Com vocês Então Depois de falar tanto Do módulo 4 Vamos Do módulo 4 não Do motivo 4 Vamos para o motivo 5 Que é o principal motivo Então Qual seria esse Principal motivo E enfim pessoal Chegamos ao Quinto motivo Para você fazer a compra Do seu Galaxy S20 FE Que já tem Proteção IP68 Ele tem Um processador da Qualcomm Da série 800 E o Snapdragon 865 Tem uma tela Não é 2K Nada disso Mas é uma tela Full HD De excelentíssima qualidade Taxa de atualização De 120 Hz Tem um módulo DEX Que você pode transformar Seu smartphone Num computador E O seu preço pessoal Tudo isso Ele sai numa faixa aí De 2.200 Que é mais ou menos A base de preço dele E Dependendo de qual promoção Que você consegue pegar Ele está saindo Por 1.800 reais pessoal Ou seja É um Guaita de um produto A sensação Que tem diversos Aparelhos aí Nessa faixa de preço aí Galaxy A52 A52 5G Galaxy A52 5G S Que é o novo Né Agora O M 52 5G Tem um pouco mais barato O Galaxy A62 Mas Pessoal Pelo que o S20F oferece Até o concorrente aí Xiaomi Por exemplo Alguns da Motorola Da Realme É abaixo aí Em relação a algumas coisas Que o S20F Que o S20F Oferece Para vocês Então Está aí na Black Friday Se você conseguir encontrar aí Uma faixa de preço Entre 1.900 a 2.000 reais aí Está um bom preço Um ótimo preço Para que o Aparelho Ele oferece Ele tem um nível aí De um telefone topo aí Da própria Samsung E não perde nada Para nenhum iPhone aí Doze da vida aí Um iPhone 11 principalmente E Em relação ao processamento Um pouquinho inferior A um Xiaomi Poco F3 Mas Nas demais coisas Ele tem superioridade aí Algumas coisas Que eu não sei Que é o Carregamento sem fio Que ele possui Ele tem A possibilidade Da Expansão de memória E Pessoal Sem concorrência Pelo que oferece o aparelho E Preço que você pode Estar encontrando Eu falei 1.800 reais É meio difícil Encontrar Para poder esse valor Mas se você encontrar 2.000 reais Já está valendo muito 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 Apenas Tá certo Então é essa aí As dicas Os motivos aí Para vocês estarem Fazendo a compra Do Galaxy S20 FE Quem gostou do vídeo Por favor Aquele joinha esperto Não deixe também De se inscrever Ativar as notificações Compartilha esse vídeo aí A gente está quase Chegando em um inscrito Então ajuda a gente aí Redes sociais aí Na descrição E Um forte abraço A todos vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau